Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra e hoje vou falar para vocês sobre esse joguinho aqui, o Mistfall. Que acabou de chegar aqui no Brasil pela Sherlock S.A. Está aqui, ó. E já vou falando para vocês que ele é um joguinho de cartas, tá? É como dá para ver aqui pela carta, pela caixa aqui, meio que numa pegada de fantasia medieval. Eu pessoalmente já vou adiantar que eu gostei bastante do Mistfall e vou falar um pouquinho para vocês das minhas impressões aqui, tá? Então a primeira coisa que eu queria fazer, até um comentário aqui sobre a versão nacional do jogo, né? Para mim, assim, está ótima a qualidade. A única coisa que deixou um pouco a dever foi o manual de regras, tá? Que a gente tem algumas partes aqui que, por exemplo, ficaram sem a numeração. Então ele mostra aqui a carta, tá vendo, ó? Para explicar os componentes da carta, mas não tem números aqui, ó. Tá? Aí eu queria comentar sobre isso aqui, principalmente para deixar para vocês a dica de ir na ludopídia que lá tem o manual corrigido já com esses pequenos detalhes aí certinhos. Uma coisa que eu gostei bastante da versão nacional foi que o pessoal que comprou na pré-venda ganhou aí um conteúdo adicional aqui, ó. Com uma boa quantidade de cartas e mais duas... mais dois cenários aqui, ó. Então o jogo vem com guia de missões, tá? E são quatro missões que vêm nesse guia e se você comprou aqui o material extra na pré-venda, você tem aqui a missão 5 e a missão 6 aí. Então bem legal, né? Para... eu dei uma olhadinha, vi que esse conteúdo extra foram extras do KS e muito legal a Sherlock ter conseguido trazer isso para o pessoal da pré-venda aqui no Brasil. Bom, vou falar um pouquinho agora do jogo, tá? Ele é um jogo de carta mesmo, você tem uns tilesinhos que você coloca, né? Ele é um jogo cooperativo, tá? Você coloca no... 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 na mesa mais ou menos de acordo com a missão que você vai fazer, tá? E você vai explorando esses lugares e aí basicamente cada lugar que você explora, ele tem um evento e ele tem inimigos que vão entrar é... dentro ali da... daquele evento. Então cada lugar desses, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, Penhascos Nevados, ele tem um efeito aqui embaixo e ele tá escrito aqui Terras Selvagens, tá? Então o que que você vai fazer? Por exemplo, você vai... é... pegar ali um evento que vai acontecer enquanto você tá nas Terras Selvagens, você vai sacando carta até que apareça um evento de Terras Selvagens e assim você vai fazendo, tá? O primeiro cenário que você joga, você só joga com o material das Terras Selvagens. Acho que nos outros você já mistura. Então basicamente você vai explorando aqueles terrenos até você conseguir chegar num... num terreno final onde você tem um evento especial que já é pré-determinado com um inimigo, né? E aí tem alguma... pelo que eu andei dando uma olhada nos cenários você, dependendo da missão, você pode coletar certas coisas nesses terrenos pra conseguir vantagens, né? Contra esse inimigo final. Tá? O jogo ele é bem apertado, ele tem uma questão... cada um de tempo ali que vai passando com umas cartas de tempo então no final de cada rodada vai passando o tempo, tá? E você tem vários heróis, você joga até com quatro heróis, ó e o jogo ele vem aqui, ó, com sete heróis diferentes, tá? Eu pessoalmente achei bem bacana a arte aqui, ó, dos heróis cada um tem uma pegada diferente. Então o que é legal desses heróis, cada herói desse ele tem um deck próprio que tem uma dinâmica própria. Então isso que eu gostei, vou falar que foi o que eu mais gostei nesse jogo foi o fato de cada personagem ele ter uma dinâmica própria ali de como que são seus combos, como que ele funciona. Então tem um arqueiro que ele tem... você usa ali uns marcadores que você vai colocando nas cartas tem coisa que faz você colocar, tem coisa que você usa o efeito daquilo pra tirar então muito legal você tem um outro ali que é de bater mesmo você tem um outro que faz os outros personagens regenerarem ainda não testei todos os personagens mas essa questão dos personagens eles terem combos e eles terem formas de você manipular ali as cartas completamente diferentes é muito legal e faz com que ao jogar com o personagem realmente seja uma experiência nova de estar enfrentando aqueles inimigos e montando combos diferentes então você começa com o seu deck e basicamente a sua vida é o seu deck se você acabar o seu deck você não faz mais nada então quando você tem o seu deck e o descarte você tem as cartas enterradas toda vez que você perde vida você vai enterrando cartas você vai perdendo cartas normalmente você tira elas do seu descarte quando você recupera a vida você pode jogar a carta que está enterrada no seu descarte ou do seu descarte na parte de baixo ali do seu deck então você tem que saber gerenciar muito bem isso daí e com os pontos de experiência você tem um deckzinho de habilidades avançadas à medida que você vai matando os inimigos você pode escolher cartas ali pra você ir adicionando na sua mão ou no seu deck então isso é muito legal também porque você tem ali vários caminhos para os quais você pode tentar evoluir os personagens de acordo com a necessidade ali em cada partida tá? Bom, o Mistyfall ele é um jogo até que ele não é complicado tá? Eu não chamaria ele de complicado mas ele como todo bom Ameritrash tem muitos detalhezinhos então eu mal consegui arranhar aqui a superfície de como funciona o jogo mas consegui falar aqui dar a dica aí do manual ver se você consegue pegar com o lojista que pegou na pré-venda pra poder pegar o material extra tá? e fica a dica aí o Mistyfall chegou aí pela Sherlock eu gostei bastante já estou treinando bastante com os personagens na primeira quest pra poder partir pra segunda porque esse jogo não é fácil não certo galera? então um abração até o próximo vídeo o que eu vou deixar? 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 Tchau.